Olá amigo, tudo bem? Boa noite pra vocês. Mais uma vez eu venho mostrar esse vídeo pra vocês, pra falar pra vocês, pra você, que essa semente é de uma palmeira, tá? É uma palmeira muito bonita e ela é conhecida como a palmeira princesa, tá? A palmeira princesa tem um porte de tamanho de palmeira médio e ela tem suas folhas alongadas e o tronco não muito grosso, tá? Uma palmeira que ela se adaptou muito bem na nossa região e no nosso país também. Uma palmeira que você pode plantar ela em calçada, tá? Não há problema nenhum. Ou também você pode plantar ela em grandes vasos, depois de ela cultivada em bom tamanho, pode ser plantada no vaso também. Uma palmeira que ela tem as suas sementes de porte pequeno, né? E ela tem uma maior facilidade para germinação. Pra germinar, você pode colocar ela na areia, colocando-a na areia misturada com terra também, areia grossa ou areia média, ela se adapta muito bem na germinação. A melhor forma de germinar pode ser na sombra, tá? Local que seja um local bem drenado, você pode colocar uma bandeja, daquela que o pedreiro usa para fazer massas, ou conforme uma bacia, um outro vaso, você pode encher de areia, pode enterrar ela. Qual é a profundidade? Profundidade, 5 centímetros, você pode enterrar mesmo e pode manter sempre a umidade que logo você vai ter as suas sementes de palmeira. Depois dela germinada, você pode colocar no seu devido lugar. Tá ok? Pode colocar em saquinho ou em saco grande. Ok? Então tá aí, mostrando o vídeo a respeito da palmeira princesa. Um forte abraço, fica com Deus. Se você sentir, dá um like pra nós e inscreva no canal. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo pra vocês. Fica com Deus.